Mentira, não precisa de papel, de papel de gênero, tá vendo? Eu vou, eu vou abrir. É que já tem aqui, ó, vem aqui, ó, puxa aqui, ó, o papel sem água. É isso. Pincel, papel, não pincel. Tá lindo esse ovo. Não precisa, não precisa de papel de gênero. Aquilo que eu estava delicadamente preservando, o caldô, pá! Porque nem uma parada mais escura. Eu vou fazer um terceiro desenho, porque tá tudo molhado. O que? Olha aqui. Eu tô roubando uma dos outros, eu não consigo enxergar no meu canto. Tenho um senso aqui. Você quer o que? Eu quero muscular. Não vai, não. Leia, não. Não é esse azul, não é esse? Eu já mudei a cor. Não, você não mostrou, não? Não vai, porque no cabelo... Ah, tá todo mundo usando esse azul. Isso aí é uma chuchinha? É, é uma piranha. É piranha, pensei que foi só chuchinha. Eu só vou ficar com a pedrita. Não tem que obter, não, rapaz. Não tem que obter, não, rapaz. Fazer o que? Pronto. Você pode usar o cabelo. Eu tô deixando a minha... Só pra dar um pastel, se não é a ser a crescente. Eu tô deixando a minha franja crescer, mas assim... Eu sempre venho com a lágrima, só que eu não... É uma brasilha. Mas tu esqueceu. Tem um negocinho. Você pode usar esse copinho? Deixa eu ver se tem. Ah, já montei a pita. Eu posso te pedir ou puxar só pra dar um guia-já? É fita. É fita? Não, mas o babado era fita, né? E o meu cabelo não prendia fita de jeito nenhum. E minha mãe insistia naquela coisa de fita. Eu chegava da escola com as fitas todas... Aí eles chegam, se puxam e se prendem. Não é uma barata. O que você tá fazendo, Arthur? Olha, Arthur. Já tinha aquelas... Aquelas gifas. Com a bolinha aí na boca. Não ficava. E aí a minha mãe... Minha mãe resolveu começar a botar elástico. Mas naquela época, elástico era de borracha. Então o cabelo acabou quebrado. Doía pra caramba, papai. Ah, meu amor. Não é mesmo, olha não. Depois eu não queria encaixar o meu cabelo. Tinha, tudo. De vez em quando eu ia pro salão assim, em cerimora, né? Casamento, não sei o que. Eu ficava o dia inteiro encaixando o cabelo. Pô, se meu cabelo fosse liso.